Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta sexta-feira, 10 de março, foi divulgado no site da Prefeitura Municipal de Itapes a lista dos aprovados na prova escrita para o processo seletivo de estagiários. No site da Prefeitura, além da lista dos aprovados, está disponível os horários das entrevistas em grupo, que será a próxima fase do processo seletivo. As entrevistas serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, localizada na Rua João Pessoa. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Itapes pelo www.tapes.rs.gov.br.